Essa menina é sensacional, ela dançando é sobrenatural O quadradinho que ela faz, quando se empina que é demais Quando ela chega pras amigas, vai logo se formando fila Pra ver ela dançar, pra ver se requebrar, na posição que agora vai mandar Desce com a rabeta no chão, desce com a rabeta no chão Desce com a rabeta no chão, desce com a rabeta no chão Desce com a rabeta no chão, desce com a rabeta no chão 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 No ar, o programa do Jacaré Edição Rio de Janeiro Obrigado a você que nos deixa entrar na sua casa Para prestigiar o nosso programa E hoje nós teremos aqui, com o pé direito Uma atração que veio de longe MC Neymar Caraca, obrigadão mano Valeu E também, vamos ter também Veio diretamente do México O MC Chapoli Rubo Negro É, obrigado mano Show de bola E também, teremos também aqui presente aqui O nosso amigo Diretamente lá do Do Ratinho também Pitula Iopa O homem, o homem azeitona aqui junto com a gente É galera É isso aí Beleza, beleza galera É, pedir licença a você Precisa o nosso programa A edição número 1 Do programa do Jacaré de São Rio Agradecer a toda a produção de São Paulo A nossa diretora Sandra Fraceto Ao Jacaré Que foi o utilizador do programa Porque ele muito obrigado Esse programa aí Veio pro Rio de Janeiro Pra ficar E pra revelar muitos artistas aí Que a gente aqui no Rio de Janeiro Estão um pouco carente Então Pra você nada mais, nada menos Da produtora Aquarius Ela Diretamente do Rio de Janeiro Dressa Obrigado Eu vou dançar, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Eu vou dançar, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Hoje a noite é uma criança Tô saindo sem ter hora pra voltar Não tô mais nessa de ficar te esperando Até a hora que você quiser chegar Acordei, despertei Eu tô em outra Melhor sozinha Do que mal acompanhada Dessa vez Me liguei Dei a volta por cima Tô saindo pra balada Com as amigas Eu vou Saia, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Eu vou Saia, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Até o DJ parar Até o DJ parar Hoje a noite é uma criança Tô saindo sem ter hora pra voltar Não tô mais nessa de ficar te esperando Até a hora que você quiser chegar Acordei, despertei Eu tô em outra Melhor sozinha Do que mal acompanhada Dessa vez Me liguei Dei a volta por cima Tô saindo pra balada Com as amigas Eu vou Saia, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Eu vou Saia, rebolar Até me acabar Ninguém me segura Desfata o chão No embalo do som Curtindo emoção Até o DJ parar Beleza, beleza Dressa Uhul Parabéns Que isso, gente Que show, hein Showzaço Fala um pouquinho sobre você, Dressa Como começou a carreira Então, eu comecei tem mais ou menos uns dois anos Eu cantei um tempo com um amigo O Jefferson Agora eu tô com a produtora Aquarius Já tem um tempinho A gente tá trabalhando no novo projeto Essa é a primeira música de trabalho E vão ter mais A gente vai fazer um EP E vai sair clipe Tudo Bacana, bacana o trabalho Muito profissional Música ótima A produção também tá de parabéns É isso aí, galera Toma aqui Programa do Jacaré Edição Rio Dressa Dressa E as redes sociais Como faz as pessoas de contrário As redes sociais aí? Como que é? Então, é só buscar MC Dressa Na página no Facebook No Instagram também É Dressa MC Só procurar lá, galera Vai aparecer aqui no vídeo Vai aparecer embaixo aí Telefone pra contato Com quem que se fala Como procurar você Vai aparecer aqui também Aqui depois Tá, galera? Dressa É isso aí, galera Show de bola É... Agradecer aqui A todos os presentes O MC Neymar Chapolin Rubro Negro As dançarinas Sally Stephanie MC aqui É... Azeitona Mentira, é pitula O MC pitula Caraca Ó, o Ratinho Esse cara deu trabalho Pro Ratinho em São Paulo, hein, galera O cara deu trabalho O Ratinho Se vê isso aí Vai lembrar dele Um abraço, São Paulo Um abraço, Ratinho Somos seu fã, hein Valeu, massa É massa É isso aí, galera Mais uma vez MC Dressa Até o DJ para Até o DJ para Até o DJ para Tchau, tchau Tchau, tchau